Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Governador Sartori suspende pagamentos de consulta aos médicos que prestam serviço ao IP. Segundo informações do escritório do IP em TAPES, cinco profissionais da área médica atendem na cidade pelo IP. Nossa reportagem entrou em contato com um desses consultórios que atendem pelo IP e afirmou que os pagamentos já vinham atrasando há algum tempo. O IP publicou o comunicado informando que as notas de cobrança transmitidas entre os dias 1º e 20 de dezembro e consultas médicas entre os dias 13 e 31 de dezembro de 2014, que deveriam ter os pagamentos efetuados na sexta-feira, tiveram os repasses cancelados em função do decreto do governador José Ivo Sartori, que adotou ações de contenção de gastos. Em nota, a diretoria do IP disse que solicitou à Secretaria da Fazenda que considerasse a especialidade dos gastos com saúde e liberasse o orçamento, já que existe recurso em caixa para efetuar o pagamento dos serviços.